O Plenário do Senado aprovou ontem à noite, em primeiro turno, por 56 votos. A 11, o texto base da proposta de emenda à Constituição, que inclui estados e municípios no novo modelo de previdência, a chamada PEC paralela. A proposta ainda precisa passar por uma segunda votação no Plenário, antes de seguir para a Câmara.